Família, palavra pequena que resume muitas outras. É por ela que vidas são geradas, instruídas e encorajadas a enfrentar o mundo. A união de uma família é capaz de quebrar qualquer desavença. É o abrigo perfeito, uma fonte de amor incondicional. É o lugar onde aqueles que caíram podem se levantar. É o cenário onde o perdão triunfa sobre a mágoa e a reconciliação prevalece sobre a hostilidade. É um dos bens mais preciosos que possuímos. Feliz Dia Nacional da Família!